Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Boas Práticas Ar-Condicionado. O meu nome é Jefferson e hoje você vai saber por que realizar a manutenção preventiva do ar-condicionado é importante. O condicionamento de ar é o processo de tratamento do ar interior em ambientes fechados. Esse tratamento consiste em regular a qualidade do ar interior no que diz respeito às condições de temperatura, umidade, limpeza e movimento. Para tal, um sistema de condicionamento de ar inclui as funções de aquecimento, arrefecimento, umidificação, renovação, filtragem e ventilação do ar. A função de desumidificação está normalmente associada à de arrefecimento. Alguns sistemas especiais podem incluir outras funções como a de pressurização do ar no interior de determinado espaço. O ar tratado num sistema de condicionamento de ar é designado ar-condicionado. Na linguagem corrente, o próprio processo de condicionamento de ar é referido como ar-condicionado. Por extensão, também são referidos como ares-condicionados os aparelhos destinados ao condicionamento de ar. Mas, do que adianta tantas funções se não for feita a manutenção regular? A climatização constitui um processo semelhante ao condicionamento de ar, mas não inclui as funções de umidificação ou outras das funções daquele. Você sabe quais são os riscos de deixar de dar atenção à regularidade da manutenção e higienização do seu aparelho de ar-condicionado? No calor forte, o ar-condicionado é quase sempre a única saída para refrescar o tempo quente. Mas a situação preocupa quando o assunto é a limpeza desses aparelhos. Escondendo verdadeiras fontes de contaminação, os equipamentos podem desencadear diversas doenças respiratórias se não forem limpos corretamente e com frequência. De acordo com infectologistas, o acúmulo de sujeira no aparelho pode desencadear infecção pulmonar e problemas alérgicos como rinite, asma e sinusite. E eu tenho rinite, hein? Segundo o cardiologista e clínico geral Evandro Ferrari, a falta de manutenção dos aparelhos dissemina no ambiente partículas que podem desencadear transtornos respiratórios. O ambiente do ar-condicionado é propício para o aparecimento de fungos, ácaros e alérgenos, como poeira e pó. E aqui vai um adendo. Cientistas americanos descobriram do que é feita aquela poeira. Para uns, desleixo. Para outros, falta de tempo para limpar a casa, que sempre intrigou gerações de mulheres e homens às voltas com a limpeza de móveis e do chão. A maior parte da poeira doméstica vem de fora de casa. O estudo foi revelado na revista Ciência e Tecnologia Ambientais da ACS. No estudo, David Layton e Paloma Bimmer dizem que a poeira doméstica é feita de uma mistura que inclui pele morta, que cai das pessoas, fibra de carpetes e de móveis, de estofados, de terra trazida por sapatos e de partículas trazidas pelo vento de fora da residência. Estão ainda mais vulneráveis a desenvolver infecções respiratórias os idosos, bebês, pessoas imunocomprometidas, os alérgicos, os asmáticos, os que têm bronquite e enfisema, além dos portadores de imunodeficiência adquirida como HIV e até mesmo pessoas com câncer, explicou o médico. Nesses ambientes, além de gripes e resfriados, as pessoas podem desenvolver crises de asma, bronquite e até mesmo infecções respiratórias como pneumonia. Ferrari lembra ainda que nestes aparelhos sujos podem ocorrer a cultura de micro-organismos, as bactérias, onde a situação pode ser ainda mais crítica. Pessoas que diariamente estão em locais onde não há manutenção dos sistemas de ar-condicionado ou ventilação podem desenvolver doenças respiratórias, segundo a médica infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Campo Grande, Adiane Tetila. Muitas das doenças são alergias denominadas de Síndrome do Edifício Doente, designado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, na década de 80. Depois da morte do ministro das Comunicações, Sérgio Mota, em 1998, que contraiu uma bactéria alojada no ar-condicionado, a Legionella, o Ministério da Saúde baixou a portaria exigindo a higienização mensal dos aparelhos de ar-condicionado. A bactéria oportunista ataca principalmente pessoas com um sistema imunológico debilitado. Sujeira acumulada pode causar problemas respiratórios. Sem manutenção, os aparelhos acumulam fungos, ácaros, bactérias, além de poeira e pó. Você já sabia disso? Então não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando de tudo que aprendeu até aqui e também de deixar o seu joinha e de compartilhar com seus amigos, porque essa informação é muito importante. Além dos riscos à sua saúde, a falta de manutenção desses aparelhos também pode ocasionar problemas mecânicos, pois a troca de calor com o ambiente interno e externo fica prejudicada com a obstrução do bypass, que é por onde o ar forçado pelo ventilador, ventoinha ou turbina passa perdendo ou ganhando calor na serpentina. Também podem provocar problemas estéticos causados por obstrução do dreno da água que é gerada pelos próprios aparelhos durante o seu funcionamento. Isto porque, no processo de refrigeração de um ambiente, para que seja reduzida a temperatura do ar existente no local, a serpentina fria da unidade evaporadora do aparelho, que é a que fica internamente no ambiente, retira a umidade do ar e essa água gerada tende a escoar para algum lugar, que é o sistema de drenagem. Porém, como parte da poeira existente nas nossas casas é composta por pele humana, forma-se então um ambiente favorável para a formação de colônias de bactérias que, juntamente com a água presente no aparelho, consomem essa poeira de pele, além de outros micro-organismos presentes na poeira doméstica. Conforme o aumento dessas colônias de bactérias, há a formação de uma espécie de plasma, que escorre pelo dreno, entupindo o encanamento do dreno, e com isso começam a formar-se também o acúmulo de água do ar-condicionado, que por sua vez escorre pela parede, danificam a pintura, móveis e até mesmo o piso do ambiente. Que desagradável! Você não quer isso, não é? Outro problema é que quando a serpentina está obstruída com a passagem de ar prejudicada, acontece uma descompensação do ciclo frigorígeno, que obedece a alguns princípios como o de condensação, que é quando o fluido refrigerante encontra-se no estado líquido e com alta temperatura, e também o princípio da evaporação, que ocorre depois da circulação do fluido refrigerante pela serpentina condensadora, que reduz a temperatura do fluido no sistema e, em seguida, passa pelo dispositivo de expansão. E, neste momento, o fluido refrigerante expande e, consequentemente, tem a sua temperatura reduzida a valores negativos, proporcionando, assim, o resfriamento da serpentina da unidade evaporadora. Em resumo, é desta forma que acontece o ciclo da refrigeração. Quando essa troca de calor fica prejudicada, há um aumento da dificuldade do compressor fazer circular o gás dentro de todo o sistema, o que provoca um desgaste maior dos componentes mecânicos, aumento do consumo de energia pelo aumento da corrente elétrica, aumento da temperatura do ar frio que é lançado no ambiente pela turbina da evaporadora, que, por sua vez, provoca desconforto térmico. E se o aparelho está necessitando fazer mais esforço mecânico para fazer o seu trabalho, consumindo mais energia elétrica, adivinha o que vai acontecer? O aumento na sua conta. Além dos riscos de superaquecimento, dois componentes poderem causar incêndio, principalmente se a instalação elétrica não estiver devidamente adequada para o local. Outro problema também é o mau cheiro do ambiente, que é causado pelos fungos existentes na serpentina, que são muito indesejados e ninguém merece ficar num ambiente mau cheiroso, não é? Então, eu vou ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar aqui no canal Boas Práticas Ar Condicionado e em breve eu vou mostrar para você, na prática, como fazer uma manutenção do seu aparelho em casa. Coisas simples que você mesmo pode fazer e contribuir para a prevenção de problemas no seu aparelho. Não se esqueça de curtir, assine o canal, ative o sininho das notificações e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!